Música Pouco mais de 7 da manhã, quando o acidente de trânsito aconteceu na avenida 28 de agosto, envolvendo 3 carros. Segundo informações do condutor do Celta, que não quis gravar entrevista, ele descia 28 de agosto, quando um outro carro, um Fiesta, conduzido pelo Sr. Wilson, saiu de onde estava estacionado. O Celta tocou no Fiesta e depois acertou em cheio a traseira de um Peugeot de propriedade do Sr. Walter, que estava estacionado em frente a uma padaria. O senhor estava estacionado com o carro, estava saindo e viu o acidente, como que aconteceu? Não, eu estava saindo devagar, vi pelo retrovisor, estava longe, aí quando eu vi, já veio. Ele bateu em mim, bateu atrás desse aqui, esse aqui bateu atrás daquele ali. Ah, estava estacionado, escutei uma freada lá e pum, bateu. Com o impacto, o Peugeot ficou bastante avariado e o Celta acabou ficando por sobre a calçada, também com prejuízo para o seu proprietário. Felizmente, não houve vítima. Atenderam a ocorrência o cabo Becasse e o soldado Severo. Mais uma vez, a TV Process mostra tudo o que acontece na cidade, pra você. Música Música